Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus Luca Gamer apresentando hoje sobre o top 3 melhores mouses gamers na opinião da inteligência artificial. Então sem mais delongas, vamos começar pelo top 3 galera, então bora lá. Bom galera, no top 3 temos o Razer DeathAdder V2 com sensor óptico Razer Focus Plus, equipado com funções inteligentes. Se tornando mais exato, acionando um nível de precisão para jogos de tiro, mais ou menos assim galera. E o peso dele, ele pesa 181 gramas, um pouco pesado mais ou menos, com valor de 475 reais. Agora bora pro top 2. Bom galera, pro top 2 temos o Nojitec G502 Hero com 16.000 de DPI, com uma estrutura bem ergonômica, vindo com 11 botões com um peso de 3.6 gramas galera. Ele é bem leve e ele tem um preço aí na faixa de 290 pra cima. Agora bora pro top 1, mas antes quero falar que essa inscrição aqui no meu canal é muito importante pra eu sempre estar postando vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 4 e meia. Sempre me esforçando aí todos os dias pra trazer o melhor conteúdo aí pra vocês galera. Então já se inscreve aí para nós batermos a meta de mil inscritos esse ano ainda galera. E quando eu bater essa meta eu irei pintar meu cabelo de laranja, que tá com uma luz amarela, então vai ter luz laranja galera. Então já se inscreve aí galera e não esquece de ativar o sino das notificações que pra sempre meus vídeos sejam recomendados aí pra vocês. Que já deixam o like aí, então bora pro top 1 né galera. Bom, pro top 1 temos o HyperX Pulsefar Surge RGB, pesando 130 gramas com sensor óptico PixArt 3.327 para configurações de DPI de até 6.200 com preço de 300 reais. Então galera, esse foi o top 3 melhores mouses gamers na opinião da inteligência artificial. Obrigado por ter assistido até aqui, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, então valeu, falou e tchau!